Oi pessoas, aqui é a Paola de Balzac, eu sou massa terapeuta e depiladora nas proximidades de Juiz de Fora e hoje eu vou levar vocês para acompanhar como que vai ser a minha folga. Mas na verdade eu só tiro folga quando tenho outras coisas para resolver, por exemplo, hoje é dia de ir ao dentista. Então depois disso eu vou aproveitar e vou conhecer um centro cultural. Eu estou aqui no bairro São Pedro, porque eu tive que vir aqui, porque eu tenho consulta no dentista, tem que fazer um raio-x ainda, aí depois que eu fizer isso, aí sim eu vou fazer esse do fim final por aqui de fora. E eu estou saindo do dentista agora, no meu caso, porque assim, eu lembro que é vendida a Suza, sabe? Ou seja, eu estou praticamente há duas horas aqui, mas assim, programa nenhum não, tá? É que eu vou mostrar, pensando assim, ai, vai ser mó fácil, porque hoje não tem nada que o homem vai fazer na boca. Eu vou fazer um raio-x, que é uma coisa, né? E depois vou fazer uma avaliação sem plant, né? O cara vai ver o raio-x, vai olhar, vai me falar se é possível fazer um plant, se eu tenho que fazer enxergo ósseo. Que era essa questão, que eu ia fazer enxergo, mas tipo, pensando, vai ser mó rápido, duas e meia, se bobear, eu já estou indo embora. E assim, na hora, são quatro da tarde, praticamente, e eu tinha vários planos de montar as coisas pra fazer, e que eu possivelmente não vou conseguir fazer. Bom, então, eu estou fazendo um choque, que eu adoro fazer, porque ele faz montar a medicina aqui, aqui. Bem, seria muito bonito perguntar se só que íamos na porta de montar ali pra brincar. É, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. O negócio lá me atrasou, eu ia fazer um tour cultural, sabe, hoje, mas me atrasou, então vou ter que fazer só uma coisinha hoje. Então vamos lá ver o que é isso, né? Que delícia! Vamos ver uma exposição. Maravilhoso! Vocês já ouviram falar em arte naif? Muito resumidamente, é aquele tipo de arte que é desenvolvida por pessoas que nunca estudaram arte. Aquelas pessoas que são talentosíssimas, possivelmente aquela pessoa que sempre soube desenhar desde criança, ou que sempre teve um gosto pela pintura e que aí foi desenvolvendo as suas próprias técnicas, mesmo sem terem tido nenhum professor, sem terem tido conhecimento, mas vão desenvolvendo as suas técnicas, uma linguagem própria, um estilo próprio. E aí há várias características que se enquadram naquilo que é chamado de uma arte naif. Essa exposição que eu vim visitar se chama Eu Também Sou Naif e é do artista Marco Rafael Nunes, que não pode ser considerado naif porque ele não é um artista autodidata, que é uma das características principais dos artistas naif. Porém, eu creio que ele queira dizer que ele é naif na sua essência, que na sua essência ele é liberdade. É como dizer, eu tenho sim a minha identidade, uma identidade me foi dada ou uma identidade foi adquirida, mas eu também posso ter uma outra identidade, ou eu posso ter múltiplas identidades, ou eu posso misturar tudo isso e compactar numa coisa só. Essa exposição funciona das 10 às 18 horas na Galeria de Arte do Fórum da Cultura e vai ficar lá até o dia 18. O Fórum da Cultura fica na Rua Santo Antônio, número 1112. Paralelamente, numa outra sala está tendo uma exposição de cerâmica e o tema é água, há muitos objetos interessantíssimos para ver e o que eu achei interessante foi a sincronicidade disso porque água é o tema deste ano de 2022 e astrologicamente estamos no mês de peixes, então achei tudo a ver essa exposição. 2022, aliás, vai ser um ano em que vamos buscar muito refúgio na arte e que assim seja. também foi uma experiência muito boa porque eu recebi logo de entrada uma visita guiada de quem fez foi a Ruth, foi algo nota 10 maravilhoso porque ela não só me falou sobre as exposições que estavam acontecendo naquele momento e sua história e sempre deixando aberto para tirar minhas dúvidas, como também me contou toda a história do prédio que é belíssimo tanto por fora quanto por dentro. mas voltou até a história do outro. E aí E aí E aí Oh, 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 oh Olha que vista linda Aqui de cima E esse foi o meu dia de folga, pessoas Fui ao dentista Vou fazer um implante muito em breve Então a boa notícia é que foi feito o raio-x E eu não vou precisar de nenhum enxerto ósseo O que quer dizer que eu já posso iniciar isso bem rapidamente E no mais, fui passear, fui ver arte Foi um dia muito bom Então, por favor, sigam o canal Apertem o sininho para receberem as notificações E sigam também o meu Instagram Paola de Balzac Oficial e até a próxima Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E aí